Um caminhoneiro morreu em um acidente na BR-262 entre as cidades de Reduto e Martins Soares. O caso foi registrado nesta segunda-feira. O caminhão seguia de Lajinha com destino a Manhoaçu e na curva no quilômetro 22, no município de Reduto, perdeu o controle, capotou o caminhão e uma pessoa faleceu nesse acidente. Lembrando que a carga que é acidentada, ela não se perdeu, ela tem dono. Nós estamos aqui para garantir que essa carga permaneça aqui ilesa, até que os seus proprietários retirem do local. A guarnição chegou no local, o caminhão estava totalmente tombado e as vítimas estavam presas nas ferragens. Com o uso desencarcerador, a gente conseguiu ter acesso às vítimas e retirar com o apoio do SAMU. Então, infelizmente, uma vítima veio a óbito no local e a outra foi transportada para o Hospital Cesar Leite com a viatura do SAMU.